13 processos 48.500, 45.05, 2008, 02. Pedido de excludente de responsabilidade referente à alteração do cronograma de implantação da usina intralétrica Giral, otorgada a energia sustentável do Brasil, S.A., por meio do decreto de 12 de agosto de 2008. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo já trouxe para a pauta, acho que essa é a terceira ou quarta vez. A última foi no dia 21 de 5, está aí no item 5, que foi retirada em função de divergência entre o termo aditivo e o voto. Em 29 de 5, aí uma novidade, foi protocolada uma correspondência do ANS de 23 de 5, em que o operador se manifesta sobre a previsão de entrada da operação comercial e sobre requisitos para o teste do Bipolo 1. É o relatório. Procuradoria. Já se manifestou na outra reunião e fez o resumo do parecer. Ok, eu também não vou repetir a leitura de tudo, vou partir só daquilo que é novo. Mas, resumindo o que já aconteceu, quando o processo foi trazido à pauta a primeira vez, por recomendação minha, a diretoria aprovou a concatenação da entrada de operação das máquinas com a linha de transmissão. Mas no voto, pedia para a Procuradoria e a SFG se manifestarem quanto a excludente de responsabilidade. Os dois se manifestaram. A Procuradoria, com argumento de que poderia ser considerada 29 dias, prefeito de paralisações, vandalismo e etc. E no voto passado, eu afirmei que a diretoria já tinha se posicionado mais de uma vez sobre a greve e suas consequências, não acatando isso como excludente de responsabilidade. Quanto a ato do poder público, A Procuradoria entendeu que a retenção dos equipamentos na alfândega, na Receita Federal, daria uma excludente de responsabilidade de 37 dias, e a fiscalização entendeu que seria apenas 37 dias. Então, a partir disso, eu vou começar a leitura a partir do item 14. Alguma coisa está repetida, mas tem algumas modificações. Em relação aos atos do poder público, A Procuradoria entende que a retenção ilegal de alguns equipamentos para a Receita Federal de Rondônia pode ser reconhecida como excludente de responsabilidade, uma vez que a requerente impetrou um mandato de segurança, em virtude de tais retenções, e obteve o liminar em 20 de 11 de 2012, para a liberação da mercadoria importada. Dessa forma, uma vez devidamente comprovada pela obtenção da liminar liberada da mercadoria, pode-se reconhecer o período compreendido entre a data de retenção, 15 de 10, e a data de decisão judicial que determinou a liberação do equipamento, o que daria aos 37 dias. Entretanto, a ISBR apresentou comprovações que indicariam que o equipamento de frenagem foi recebido dia 28 de 8, e somente foi liberado em 11 de 12 de 2012. É um documento, esse da comprovação, acho que impresso direto da Receita Federal, que diz a data que o equipamento chegou no Brasil e a data que ele saiu lá da Receita. Mas esse documento não diz se quando ele chegou, os documentos que a empresa tem que apresentar já estavam todos ok. Só diz isso, quando entrou o conselho, não tem qualquer comprovação. É em função disso que a SFG, aí no item 16, em manifestação complementar, a SFG, que saiu memorando, analisou a correspondência de 3 de 5 de 1.003, encaminhada pela SBR, e que, segundo a empresa, apresentavam novos elementos em relação ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos de usinais. Segundo a fiscalização, o tempo contabilizado entre a chegada dos equipamentos e seu desembaraço totaliza 105 dias, como diz a empresa. Entretanto, esse período corresponde a todo o processo relativo à liberação dos equipamentos pelo PUA. A superintendência concluiu que, novamente, não há elementos suficientes para quantificar a parcela do atraso que é de responsabilidade da administração pública. Além disso, não existe comprovação de que o agente não deu causa ao suposto atraso. Isto é, não fica evidente se houve ou não demora da empresa na entrega de algum documento necessário para a liberação da mercadoria. E, assim, a superintendência acompanha a procuradoria. E, aqui, eu verifiquei a contagem de tempo lá da procuradoria, os 37 dias, é que estão corretos, e não os 42 dias considerados pela SFG. Aqui no item 18, está repetido, meio repetido, que está acima. Na leitura que fez do processo, os referidos equipamentos chegaram ao Brasil dia 28 de 8 de 2012, sendo liberados no dia 11 de 12, o que resulta, de fato, nos 105 dias. Segundo a liminar proferida, no dia 15 de 10, a Receita Federal intimou a reclamante a comprovar o pagamento do ICMS ou sua desoneração. Portanto, 45 dias depois da chegada dos equipamentos. A liminar foi expedida em 20 de 11, sendo os equipamentos liberados 21 dias depois. Isso resulta nos 37 dias constatados pela procuradoria. Porém, entre a data de chegada e a intimação, já tinham-se passado 45 dias. Considerando um prazo ordinário razoável para a liberação dos equipamentos, de 30 dias, então, aos 37 dias considerados pela procuradoria, devem ser somados 15 dias, que excederam, totalizando 52 dias, que devem ser considerados como excludentes de responsabilidade. Aqui eu estou desprezando, eu não sei quanto tempo a empresa levou para apresentar todos os documentos, eu só sei que é muito provável quando esses equipamentos chegaram, não era só botar em cima da carreta e levar. Uma pessoa da SFG, agora não lembro o nome, que ligou para um amigo dele na Receita Federal para saber quanto tempo demoraria para, em prazo normal, um equipamento desse ser liberado. A informação que ele teve é que seria em torno de 30 dias, daí que está os 30 dias como um prazo ordinário. Então, ao contrário de ser má vontade da procuradoria, da ANEL, da SFG ou do relator, na realidade, a gente é que tem que estar procurando no processo para estar com tanto prazo. Aliás, a própria liminar proferida pelo juiz, sequer tem no processo quando é que a empresa entrou com a liminar. Só tem a liminar. Alguém anexou no processo, a gente leu lá. Por isso que a procuradoria só considerou a data que foi proferida a liminar e a data que o equipamento foi liberado para chegar nos 37 dias. Convém destacar que, depois da decisão da diretoria, reuniões das áreas técnicas analisaram o dia 8 de 6 como data prevista para a entrada e operação da LT, o que implicaria a necessidade da usina para 30 dias antes, ou seja, 8 de 5. A entrada e operação da LT estava prevista para 31 de 5, conforme a atualização do sujeto de 10 de 5. No entanto, a SFE, em contato realizado em 20 de 5 com o concessionário da LT, constatou que a nova data seria 20 de 6 de 2013. Aí vem a nova carta do ONS. No dia 29 de 5, foi protocolada a carta do ONS de 23 de 5, que destaca 1. Que em reunião realizada no dia 22 de 5, com a presença de todas as empresas envolvidas, o cronograma da LT seria revisto, passando a entrada e operação para 1 de 7 de 2013 e 2. Que apenas as máquinas da UHA e Santo Antônio já disponíveis seriam necessárias para o teste do Bipolo 1. Esses resultados, contudo, precisam ser analisados pelas áreas técnicas da ANEL. No entanto, que diz respeito à data e não ao teste, já existe pelo menos um precedente em que, quando a data de entrada e operação comercial cai no meio do mês, a empresa pode passar, a mesma pode passar para o início do mês seguinte, que é o que eu vou considerar de antes. Primeiro de 7, que coincide com a data do ONS aí em sua correspondência. Ressalto também que a SBR questionou, em reunião realizada com esse relator, o fato de o aditivo ao contrato de concessão encaminhado pela SCG contemplar, para fim de concatenação, apenas o deslocamento da data de entrada e operação comercial das máquinas antes da data efetiva de entrada e operação da LT. Já a postergação do cronograma como um todo ficaria restrita ao período de reconhecimento da excludente responsabilidade. O disposto no aditivo está de acordo com o entendimento da diretoria. A postergação do período em que se reconheceu a excludente responsabilidade, agora, há 52 dias, é aplicada ao cronograma como um todo. Porém, a postergação da data de entrada e operação da unidade geradora, devido à concatenação da data de entrada da operação comercial da linha de transmissão, deve atingir somente aquelas unidades geradoras que estavam previstas para o período do atraso da LT. Ressalto que, quando dá a concatenação, as máquinas, o compromisso comercial da UHE é imediato, ou seja, enquanto acontecia o atraso da LT, as unidades geradoras já deviam estar sendo finalizadas e até testadas. E, no momento da operação comercial da transmissão, o compromisso comercial da unidade geradora deve ser iniciado imediatamente. Ontem, no final da tarde, até conversando com o Julião, tentei ver um precedente em que a gente estabelecia aqui a data da operação em teste e não a data da operação comercial. Não encontrei algum e sim esse de que, se ocorre no meio do mês, a gente passa para o primeiro dia do mês seguido. Esse tem pelo menos um. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por postergar a data de entrada da operação comercial da unidade geradora e o início do suplemento de energia prevista no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada da operação comercial da ELT, Porto Velho Aracora C1, prevista aqui agora para 1 de setembro de 2013 e reconheceu atrás de 52 dias no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade motivado por atos do poder público. É o voto. Em discussão, aqui, doutor Edvaldo, eu me referi a precedentes em que a gente faz o seguinte, como tem uma data prevista para a entrada da linha, caso a usina precise da linha para fazer seus testes, o que a gente faz é definir o início da operação comercial para um mês depois da data de entrada da linha. A gente fez isso, eu identifiquei pelo menos dois, um foi o caso da usina Mariterra, naquele caso precisava de mais tempo para testes, então a gente fixou que o início da operação comercial se daria no terceiro mês subsequente à entrada da linha. E um outro também que era um caso semelhante da eólica areia branca. No caso aqui, o que eu acho que a gente tem que ver é se a usina pode ou não fazer seus testes antes da linha. Se ela puder, aí convém concatenar a operação comercial com a entrada da linha. Se ela não puder, a gente teria que dar um período depois da entrada da linha para ela iniciar a operação comercial. O que eu acho que a gente não tem como fazer é definir que a entrada em operação comercial e o início de suprimentos do SCAR começa antes da entrada da linha. Porque aí não tem geração. Eu compreendo. Só que isso está resolvido, só falta comprovar. O NS já mandou uma carta dizendo a linha pode testar sem precisar dessas máquinas. Só tem que comprovar. aí no outro processo eles comprovam isso perante as nossas aerostérias e está resolvido esse problema. Mas a minha dúvida, doutor Edvaldo, eu vi a carta do NS dizendo que a linha pode ser testada sem as máquinas. A minha dúvida é se a unidade geradora pode ser testada sem a linha. Eu estou dizendo que quando vai precisar das máquinas a linha já vai estar testada. Então, aí a linha vai estar testada. Então, não convém que a gente estabeleça a operação comercial antes da entrada da linha. A operação comercial deve ser coincidente com a entrada da linha ou 30 dias após, 60 ou até 3 meses como a gente fixou, o tempo necessário para que a unidade geradora seja testada com base na linha. Por isso que eu não vejo como a gente fixar a entrada em operação comercial 30 dias antes da entrada da linha. Ou ela é coincidente ou ela é depois. Eu até entendo. Concatenar com a entrada da linha é um benefício. Suponho que a usina tivesse entrada de operação e a linha não. O consumidor estava pagando CCAR porque a linha não existia. Então, é um benefício. A gente querer transformar o benefício agora em uma culpa, eu, por exemplo, não teria condições. Não, não é isso, o que a gente faz, é um benefício para o consumidor, inclusive. Aliás, esse caso aqui, com toda certeza, o excesso de boa vontade que eu tenho nesse caso de ficar contando dias é porque o consumidor está sendo beneficiado. Por mim, era só dizer, basta entrar essa usina quando a linha estiver totalmente pronta. Pelo menos os aeradores não estariam pagando o MRE e nem o consumidor. É sério. Eu não entraria nessa discussão da excludente de responsabilidade. Basta, espera a linha. O meu ponto aqui é para que a gente faça de acordo com o que sempre fizemos, ou seja, fixar a entrada da usina junto com a entrada da linha. Essa é a concatenação. Do jeito que está aqui no item 1, doutor Edvaldo, a usina entraria 30 dias antes da linha. Foi isso que nós decidimos na primeira vez que eu trouxe o processo para a pauta. Não, não foi isso que eu identifiquei. Na primeira decisão. Eu não identifiquei esse caso, mas ainda que tenhamos feito dessa maneira, não é o adequado, porque nessa hipótese ou o consumidor vai pagar sem ter a unidade, porque não vai ter a linha e o contrato já vai ser executado, ou vai se impor uma recomposição de lastro. E nesse caso a gente faculta que haja concatenação. Eu não tenho mais como progredir nesse processo. Aí você pede vista, meu voto é esse. Aí traz. É sério, porque senão a gente vai ficar aqui. Eu confesso que eu já não tenho mais como progredir. Depois que resolver esse, aí vai ser outro argumento que vai aparecer. Não, agora está comprovado quando é que nós entregamos documentos para aqueles 105 dias. Eu não tenho mais como progredir, com toda a certeza. Não, doutor Edvaldo, mas o que eu estou falando é muito simples. É a concatenação tão somente. Eu não estou entrando em questão de excludente. A concatenação significa coincidir a operação comercial da linha com a da usina. Não significa colocar a usina antes da linha. É fácil progredir, doutor Edvaldo. Está de acordo com o que a gente sempre julgou. Edvaldo, mas esse ponto eu não sei... Quer dizer, não era essa a sua intenção, não? Para mim não ficou claro. Quando você colocou essa preocupação com a data de entrada da linha, não era para buscar essa concatenação? Sim, mas com a operação... Aquele anel de fim é sempre a operação comercial. O teste da usina é alguns dias antes definido pelo próprio agente. É assim que consta dos cronogramas. Pois é, mas quando a gente sinaliza que a operação comercial deve se dar 30 dias antes da entrada da linha, aí ela está entrando antes. A operação comercial antes da linha está pronta. É, porque precisaria das máquinas para testar a retificadora. Não é só a linha ou o bipolo, entendeu? É uma questão muito mais abrangente do que essa discussão. Tem outros equipamentos antes do bipolo. Mas era o caso de fixar, doutor Divaldo, que precisaria ser testado. Era o caso de fixar que a operação em teste ocorreria 30 dias antes da linha, se for o caso. Mas não a comercial, porque senão vai ter operação comercial antes de ter linha. Aí não teve concatenação e cai no problema do consumidor. Tem que pagar por uma energia que não existe. pois é, nesse ponto a operação em teste não atingiria esse objetivo? Não sei. Aí tem que ir as áreas técnicas comprovar. Isso eu não sei. Se a operação em teste permite testar a retificadora, isso eu não sei. Aí resolveria o problema. Eu não sei. A área está aí? Pode esclarecer esse ponto? Rui? No fundo, acho que talvez essa discussão daqui a mais uns 15 dias ela se torne inocua porque vai aparecer um outro problema que mesmo com a linha as duas usinas não vão operar com todas as máquinas que tem. Mas não vamos antecipar o problema. Vamos deixar para quando ele surgiu. Bom dia a todos. Primeiro, a resposta do Dr. Julião, a máquina pode ser testada sem a presença do bipolo. Tanto é que tem máquina de Santo Antônio em teste, pedindo teste. E, complementando a resposta, o número de máquinas necessárias para testar outros equipamentos do bipolo, que são as conversoras. Se é um número mínimo que o NS, segundo o Dr. Devaldo falou, são 11 máquinas, não poderia testar as conversoras. O fato é que as conversoras estão prontas e não estão testadas ainda. E assim, as conversoras impedem de testar o bipolo em seguida. Pois é, e a operação em teste permitiria esse... Não, a operação em teste não permite. Não permite, tem que ser operação comercial. A operação em teste ele pode colocar em operação e retirar a qualquer momento. Sem nenhum aviso ao operador. Quer dizer, então, essa ideia da antecipação em relação à data da linha é necessária para testar os equipamentos. É isso que se conclui. Deixa eu ver se eu entendi. Então, começa a operação comercial da usina antes da operação comercial da linha. Sim, para poder testar os equipamentos associados ao bipolo. Então, doutor João, o que eu entendi, não sei se temos o mesmo entendimento, é que a antecipação em relação à data de entrada da linha que o doutor Edivaldo propõe é de fato necessária para fazer o teste dos equipamentos de transmissão. Aí é por isso que a operação em teste, portanto, como foi solicitado, não resolve. Aí talvez a antecipação seja de fato necessária para... O sistema lá não é só a linha entre os equipamentos. E só são 30 dias, porque Santo Antônio, quando entrou em operação com aquele circuito lá provisório, permitiu fazer quase todos os testes sem a necessidade das duas usinas. Senão, seria mais dias ainda a necessidade das máquinas. em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras do início de suprimento de energia proveniente do CCR da UHE geral, no sentido de concatenar tais datas com um período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão LT Porto Velho Araraquara Cicotu 1 prevista para 1º do 7 de 2013 e também reconhecer o atraso de 52 dias no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade motivado por ato do poder público. Próximo item.